E aí agora, Lucas Araújo! Já falou, tá falado, quem sou eu pra duvidar? Mas é mentira, e toda sexta eu já saio com as amigas Caiu na farra com a brindinha e com a Sabrina E se você vir reclamar, desculpa, vou ter que falar Se homem que namora, não pode ter amigas Pois eu prefiro ser solteiro nessa vida Sair na sexta noite, chegar só de manhã Da vida de santinho, claro que eu nunca fui fã Se homem que namora, não pode ter amigas Pois eu prefiro ser solteiro nessa vida Sair na sexta noite, chegar só de manhã Da vida de santinho, claro que eu nunca fui fã Todo dia acordo cedo para trabalhar Chego a noite, a faculdade, tenho que estudar Minha namorada insiste em reclamar Esse papo de amigas não vai mais rolar Você sabe, eu te amei pra sempre Eu vou te amar Se você já falou, tá falado, quem sou eu pra duvidar? Mas é mentira Mas é mentira Com toda cita eu já saio com as amigas Caiu na farra com a brindinha e com a Sabrina E se você vir reclamar, desculpa, vou ter que falar Se homem que namora, não pode ter amigas Pois eu prefiro ser solteiro nessa vida Sair na sexta noite, chegar só de manhã Da vida de santinho, claro que eu nunca fui fã De homem que namora, não pode ter amigas Pois eu prefiro ser solteiro nessa vida Sair na sexta noite, chegar só de manhã Da vida de santinho, claro que eu nunca fui fã Eu nunca fui fã Eu nunca fui fã Lucas Araújo Boa Do Obrigado.